Bom, depois do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, determinar a prisão imediata de Paulo Maluf, a gente falou bem no finalzinho do programa de ontem, né? O deputado se entregou nesta quarta-feira à Polícia Federal. Em maio, Maluf foi condenado pelo STF a nove anos e... sete anos e nove meses de prisão por lavagem de dinheiro, quando foi prefeito de São Paulo, mas recorreu da decisão. Para a defesa do deputado, Fachin ignorou a jurisprudência do Supremo. Os advogados apontaram que Maluf trata de um câncer de próstata, uma hérnia e um problema cardíaco, e por isso vai pedir o benefício da prisão domiciliar. Além da doença, a defesa deve destacar a idade avançada do deputado, que já tem, viu, Vera, 86 anos. Bom, você está acompanhando esse caso já, a gente debateu muito também no Jornal da Manhã, enfim, você fala da prisão do Maluf e você acabou de dizer que acho que ele sai já nas próximas horas, pelo que eu entendi. Um chiste, uma brincadeira, porque foi concedido por liminar a prisão dele, do ministro Edson Fachin, é difícil que um ministro do Supremo revogue uma liminar do outro num recesso, e eles estão exóticos, mas acho que a esse ponto eles ainda não chegam não. Porém, algum deles pode analisar o pedido de prisão domiciliar, a ministra Carmen Lúcia, que ainda deve estar no plantão judiciário, né, Zé? E aí pode ser que saia alguma coisa, mas vai demorar, deve ser nos próximos dias. A gente debateu bastante a prisão aqui hoje, inclusive sob o ponto de vista da prescrição. José Val se espantava pelo fato dos crimes terem sido cometidos há tanto tempo, e pela idade dele, que faz com que a prescrição, o prazo de prescrição, seja dividido ao meio. Por que que não teria prescrito? Uma das razões é o fato de que o ministro Marco Aurélio, que é o relator do processo no Supremo, considerou que o crime de lavagem de dinheiro é permanente, que ele não se extingue enquanto não for devolvido o produto da lavagem, que, portanto, ele não conta o prazo de prescrição. Isso ajudou a configurar essa pena aí de sete anos. Passou-se muito tempo, foram quinze anos em que esse processo tramitou na Justiça. Eu acho que não há que se falar em decisão precipitada, em supressão de direito de defesa. A gente ouviu o advogado do Maluf aqui de manhã, o Cacai, e ele falou nisso tudo, falou que ele não teve direito ao duplo grau de jurisdição, mas o foro não pode ser uma ferramenta que muda o gosto do advogado, ao sabor do vento. Uma hora os advogados gostam do foro e outra eles dizem que o foro é contra seus clientes. A gente aqui tem uma decisão clara e única para todos os réus, que é a de defender a restrição do foro apenas a crimes cometidos no exercício do mandato. Portanto, o do Maluf, nesta condição, não estaria sendo julgado pelo Supremo, porque ele não era deputado federal, não tinha foro no Supremo no início, quando o crime foi cometido. Esse processo subiu depois que ele virou deputado, daí também porque o Cacai não pode falar que ele não teve duplo grau de jurisdição, porque o processo começou lá embaixo. As condições de saúde dele são reais, a idade dele é real, mas não eram essas condições nem idade quando os crimes foram cometidos. É bom que se faça justiça, ainda que ela demore. O que você acha, André Azar? Assino embaixo do que disse a Vera, mas sou pessimista com relação à permanência do Maluf na cadeia. Acho que ele não chega sexta-feira preso. E você, Zé Maria Trindade, só como eu já disse aqui na manchete, ele deve ser transferido aí para Brasília, né? É, já me perguntaram aqui sobre essa condição, por que para Brasília. É o seguinte, ele foi condenado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que já mandou os autos aqui para a vara de execução penal do Distrito Federal, e a defesa, se quiser, pode requerer a transferência para São Paulo, onde está a família dele. Outra dificuldade jurídica aí é porque, preferencialmente, quem é condenado até a oito anos, se for oito anos e um dia muda, o que é estranho na legislação penal, mas é assim, ele já pega a prisão no semiaberto. O que não muda muito para o Maluf, seria trabalhar durante o dia, ele não iria trabalhar como? Trabalhar, né? Eu queria dizer, Patrick, que quem vê aquele velhinho carregado ali pelos agentes da Polícia Federal, aquela fragilidade toda, defesa dizendo que ele tem câncer, que tem diabetes, que tem mais não sei o quê, pode até ficar sensibilizado com essa condição. Mas Paulo Maluf, para a minha geração, foi o sinônimo de corrupção no Brasil. O verbo malufar significava roubar quando eu comecei no jornalismo, ali cobrindo a disputa dele contra Credo Neves, exatamente em Minas Gerais. Então, ele se gabava de não participar de ter sido investigado pela Lava Jato. Realmente, ele não foi investigado pela Lava Jato, porque ele já tinha passado para trás. Outros bandidos apareceram com maior eficácia e tomaram o lugar dele. É aquele personagem do Chico Anísio, né? O Justo Veríssimo. Quando ele via algum bandido sendo preso e ele tinha perdido o mandato, ele dizia gente, eu com essa competência toda aqui e na reserva, você está participando aí dessa bancada, é assim que devia estar o Maluf, né? Lamentando, gente, eu com essa experiência, com essa experiência toda, com essa vontade, estou aqui fora da Lava Jato, estava fora da Lava Jato, agora está preso. Patrícia, eu temo que ele fique mais tempo, porque a ministra de plantão não está com cara de revogar aqui uma liminade do ministro Fachin, não. Tem impressão que fica, sim, mais de uma semana, talvez mesmo. Quanto a isso que o Zé Maria se referiu, o fato de o Maluf ter feito até troça com o fato de não estar na Lava Jato, porque não é sério, né? Ele fez troça com a nossa cara. Ele fez isso no Twitter, fez isso no Facebook, foi a jornais, a colunas da frase dizendo que não estava na Lava Jato. Isso se deve a um comportamento muito peculiar que ele tinha antes de ser o velhinho, que é, com problemas e tal, que era de tirar sarro das acusações que tinha contra ele. Quem não se lembra do Maluf em programas do tipo CQC, falando, não, ah, um centavo, é o meu nome, se você achar um centavo que esteja fora do Brasil, é o meu nome, pode ficar pra você. E aquela troça toda que ele fazia, eu lembro um quadro do CQC que tinha uma Kombi, que eles perguntavam pras pessoas na Uau, ah, o que você acha do Maluf? Quando a pessoa falava que ele era ladrão, abria a Kombi e saia o Maluf lá de dentro. Então ele chegou a virar humorista de stand-up comedy com a sua situação penal. Agora está tendo de se ver com a justiça, é assim, um dia após o outro. Eu acho importante que Malufar, hoje em dia, seja um verbo com outro significado. Pode ser um verbo de... Demorou muito, né, Vera? Exatamente. Zé Maria, eu vejo na foto aqui que estampa os jornais, os principais portais de notícia, hoje ele chegando com uma bengala, né, pra fazer o exame de corpo de delito. É assim que ele está no dia a dia mesmo com essa benga. Você que acompanha, claro, é assim mesmo. É, ele estava sendo amparado por assessores aqui, andava com muita dificuldade, né, a idade e os problemas mesmo. Agora, hoje o vídeo é muito mais debilitado do que aqui no Congresso Nacional, mas aqui ele já andava com muita dificuldade e andava pouco. Muita dificuldade, mas isso não o impedia de fazer até bem pouco tempo, né, Zé? Uma feijoada, né, na sua casa. E reunia gregos vitroianos da política brasileira, né? E votar contra a abertura do processo de Michel Temer no Supremo. Pois é. É, bom, alguma outra coisa de Maluf ainda ou vamos tocar adiante aqui? É, só que o advogado dele, o Carcai, diante da decisão de que ele vai ser transferido pra Brasília, considerou isso um bom sinal, diz que o centro de detenção provisória lá da capital federal oferece boas condições pra alguém, nas condições do Maluf, na situação de saúde dele, e que ele acha que é um bom primeiro passo pra obter a prisão domiciliar do deputado. Então, essa foi a manifestação da defesa diante da notícia de que ele foi transferido pra Brasília. Obrigado.